Enquanto muitas pessoas se preocupam em falar mal do Biel, ele está se preocupando em aproveitar as oportunidades que aparecem, né? É claro que o feedback que os fãs dão tem total importância para que novas oportunidades maravilhosas como essa continuem acontecendo na vida do Biel e também na vida da Thaís, né? O Biel estava gravando esse programa aqui com o Rodrigo Faro, se eu não me engano se chama Paredão dos Famosos, eu nem conheci esse programa, não sei se é inédito, mas apenas pela participação do Biel, acho que todos nós devemos assistir, todos nós devemos prestigiar. Eu sei que muita gente aqui não foi assistir a entrevista da Duda, tá? E eu digo a vocês que vocês não perderam nada, ela apenas repetiu a mesma ladainha de sempre, a mesma ladainha que vem repetindo ano após ano. Então, eu acho que a Duda deveria aprender um pouco com o Biel, né? Porque o Biel não está preocupado em falar da Duda, o Biel está preocupado em participar de programas, em agradar seus fãs, em fazer o seu trabalho, é nisso que a Duda também deveria se preocupar e não com a vida dos outros, né? O invejoso, ele não aguenta ver ninguém feliz. O invejoso, ele tem inveja pessoal, não é do que você tem, né? Ele tem inveja é porque você tem, entende? Esse que é o real significado do Invejoso. Muita gente carrega isso dentro do...